Olá, está no ar mais uma edição do Minuto LFTV. Confira agora os destaques dessa semana. Após o encerramento do prazo para o cadastramento biométrico obrigatório, 40% dos eleitores tiveram seus títulos cancelados. Esses eleitores já podem regularizar a sua situação. Confira os detalhes na nossa matéria completa no nosso site. LFTV.com.br Os moradores de Lauro de Freitas que quiserem realizar uma boa ação, tem até este sábado para fazer doação de sangue através do imóvel. O posto móvel está estacionado na Praça da Matriz e funciona das 8 às 17 horas. O processo não dói e é bem rapidinho. Faça sua parte, colabore! A nossa dica de hoje é o espetáculo de comédia Malmô. Em sua sexta temporada, o espetáculo acontece neste sábado, às 20 horas, no Cine Teatro, localizado em frente à Praça da Matriz. Os ingressos custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia entrada. Não fique de fora! O Minuto Dessa Semana fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando através das nossas redes sociais. E para mais informações, acesse o nosso site, lftv.com.br Para entrar em contato com a nossa equipe, é só mandar uma mensagem através do nosso WhatsApp, pelo número 992301642. Um excelente fim de semana para você e te aguardo aqui na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho